Doutor Arnaldo, por que tanta demora do PSC para definir a coligação? É como eu disse a você, a demora é toda essa estabilidade que nós precisamos definir, porque nós exigimos em qualquer coligação a vaga de pré-candidato ao Senado de Manuel Júnior. E como é que estão essas negociações? Estão avançadas, tanto com o senador José Maranhão como com o Lucélio. Só que está havendo uma espera por parte de um ou outro partido para tomar essa decisão. A minha posição dentro do PSC é que nós deveríamos tomar essa posição o mais rápido possível com o partido que quisesse definitivamente oferecer a vaga de pré-candidatura ao Senado do meu amigo e do amigo dos paraibanos, Manuel Júnior. É verdade que a eleição deste ano vai ter significado de disputa majoritária? Eu não tenho a menor dúvida que Esperança é uma cidade muito politizada e ela sabe o que quer. E ela já sabe o pré-candidato a deputado estadual Anderson, que é o primeiro passo para que eu possa voltar a governar os destinos de Esperança. O senhor desde já já é pré-candidato em 2020? Candidatíssimo para 2020. Esse é um sonho que tenho de voltar a governar a minha cidade.